Já de volta do nosso comercial, as meninas já estão aqui no estúdio. A Valdete, ela faz parte da casa, sempre trazendo novidades e boas informações. Valdete Esperandio Cruz, coordenadora da campanha de vacinação poliomielite dos rótares Cluidiumarama, todos envolvidos. E a Lilian, coordenadora de imunização. Então, quer dizer que nós vamos falar desse tema tão importante que é a poliomielite. Voltou? Como que está toda essa situação? Tudo bem com você, Valdete? Olá! Já estava com saudade. Muita saudade. Me faz uma falta. Saudade de você, do programa, né? Saudade, bastante. Há vários meses até, né? Ausente aí, com muita coisa acontecendo, mudança de gestão, iniciando uma nova gestão, né? E junto com todas essas novidades boas, né? A gente também traz aí uma questão bastante preocupante, que é o retorno de alguns casos de paralisia infantil, né? A poliomielite no mundo. E aí, assim, nós temos, o Rotary tem uma história longa de trabalho, de dedicação, né? Tanto de esforço comunitário, de voluntariado, quanto de investimento financeiro para a erradicação da polio no mundo. Então, desde 1985, a gente iniciou essa grande campanha mundial. E enquanto a gente não erradicar a polio no mundo, a possibilidade de retorno dela sempre vai existir. Por isso a grande luta para erradicar, né? E aí nós iniciamos essa gestão com uma preocupação muito grande, um alerta ligado, né? O Rotary no mundo está voltado para isso. E aí nós estamos aqui unindo esforços, né? Somando com a Secretaria Municipal de Saúde, né? Com os nossos parceiros de sempre. Então, todos os Rotaries Clubes de Umarama, tanto os Rotaries Clubes, quanto os Rotaract, Interact. Uma união de esforços para a gente poder trabalhar com o município durante esse mês de setembro, né? Nessa grande divulgação e, em especial, no dia D, que é no dia 20 do 8, com a campanha da poliomielite, da vacinação contra a poliomielite e também a multivacinação, que são as adolescentes, jovens, de 15 anos abaixo. A campanha já começou? A campanha já começou dia 8. O dia D vai ser agora sábado? O dia 8 de agosto começou a campanha, vai até dia 9 de setembro. Vai até. É, mas o dia D é dia 20 do 8, né? É o dia que a gente vai centrar esforços junto com a Secretaria. Os Rotaries Clubes somarão força com a Secretaria nesse dia D, para que realmente a gente possa ter impacto, né, Tamires? No chamamento da população e que nós possamos melhorar bastante os indicadores de vacinação. Porque o que é considerado, assim, para nós enquanto Rotary, né, em especial, e todas as organizações que participam desse grande movimento mundial para a erradicação da polio, o que significa um indicador bom para a gente. Esse indicador significa que 95% das crianças estão imunizadas, que elas estão vacinadas. Porque enquanto tiver uma criança sem vacinar, o vírus pode voltar. Então, assim, a grande pegada está em vacinar o maior número possível, ter uma cobertura de vacinal boa, para que realmente a gente possa correr menos risco, né? Porque o risco, ele sempre existe. Sempre. Sempre existe, né? E enquanto a gente não erradicar, vai correr o risco. Porque as pessoas, elas vão de países para países, né? Voam, vai para lá, vem para cá e junto com elas a doença. As doenças como um todo, né? Então, é bastante importante a gente estar frisando que o nosso papel precisa ser feito enquanto cidadão. E enquanto clube de serviço, o nosso papel está sendo feito aí desde 1985. A gente conversava hoje, né, Lilian, sobre o investimento que o Rotary já fez em vacinas da poliomielite para que ela fosse erradicada no mundo. Isso já passou dos 10,6 bilhões de dólares. Então, assim, é muito recurso investido, mas cada rotariano, a cada movimento que ele faz, a cada projeto, a cada evento que a gente faz, a nossa grande meta é fazer uma contribuição para a Fundação Rotária e esse dinheiro ir para a aquisição das vacinas, dos imunizantes, né? E que seja realmente aplicado nos países em que ele até então não havia sido erradicado e continuar vacinando naqueles que realmente ainda não erradicou. Então, existe uma preocupação muito grande de que isso possa voltar para nós aqui. E por que isso? Por que que existe essa grande preocupação? Porque a gente tem, ao longo de três anos para cá, nós estamos tendo uma baixa muito grande no número de crianças vacinadas. O percentual estimado para vacinação nas faixas etárias não está sendo alcançado. E com a pandemia, a coisa ficou bem mais complicada, né? Porque daí as famílias ficaram mais em casa, quase não se atentaram para essas situações que são extremamente importantes, que é a caderneta de vacinação e as vacinas. As vacinas que já existem historicamente há quantos anos, né? Verdade. E foi ficando, foi ficando e essa cobertura vacinal foi caindo. E essa queda é que faz com que a gente tenha essa grande preocupação. Porque quanto menos criança vacinada, mais se corre o risco de chegar alguém de um outro país que o vírus está, né? Porque ele é circulante, que essa pessoa esteja contaminada e que possa contaminar uma criança que não foi imunizada. Então, o risco é iminente, ele existe, é verdadeiro, é perigoso. E a gente precisa realmente estar trabalhando aí com a comunidade para que as pessoas, né? As famílias, os pais, os cuidadores... Se conscientizem. Se conscientizem de que é sério, né? A vacina está disponível. A gente tem uma estrutura. Nós somos privilegiados aqui no estado do Paraná, no nosso distrito 4630, no nosso município de Umarama, que eu sempre falo, eu sou muito bairrista. Quem me conhece um pouquinho sabe o quanto eu defendo a nossa cidade, o nosso serviço de saúde. Mas assim, o serviço de saúde sozinho não vai fazer tudo. Pode ser o melhor serviço que existe. Se a população não também fazer a parte dela, isso não vai acontecer, né? Somos sempre responsáveis por pelo menos 50% das coisas que acontecem conosco, né? Então, você ir até uma unidade básica de saúde é o primeiro passo para você ter seu filho imunizado. Então, é muito importante essa conscientização e é por isso que nós estamos aqui hoje conversando com você e com as pessoas que assistem o seu programa. Que bom! Agora nós vamos conversar com a Lília, ela que é coordenadora de humanização. Então, o dia D acontece sábado, né? Então, nós vamos saber quais são os postos de saúde, as idades, tudo direitinho. E se a vacina é só para a paralisia ou tem outras vacinas para outras situações, idade e tudo mais. A campanha contra a poliomielite, então, está sendo ofertada para crianças com menos de 5 anos de idade. Então, crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Se ele vai tomar injetável, a gotinha, aí o profissional de saúde vai estar avaliando a carteirinha dele de vacina. E se precisar, faz o injetável, no caso, seria para crianças de 2, 4 ou 6 meses, se eles estiverem com a vacina atualizada. E o restante, então, com a gotinha. Mas junto com a campanha contra a poliomielite, está sendo ofertada também a campanha de multivacinação para adolescentes com menos de 15 anos de idade. Então, todas as crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias, eles vão estar passando por uma atualização. Os profissionais de saúde vão estar olhando a carteirinha. Se estiver faltando uma vacina, então, vai ser ofertada. Não estamos em falta com nenhuma vacina no município. Então, os pais, os avós, quem quiser levar as crianças e os adolescentes para a unidade básica para conferir a carteirinha, para ver se está tudo em dia e, então, fazer a sua atualização. Também, isso no dia D, no dia 20, das 8 às 16 e 30. Essa campanha já está acontecendo desde o dia 8 de agosto, como a Val falou, até o dia 9 de setembro. Mas algumas unidades estão ofertando a vacina até as 20 horas da noite, todos os dias, tá? O calendário está sendo publicado no Facebook, Instagram da Prefeitura Municipal e também o site da Prefeitura. Hoje, os postos que vão estar ofertando, não, o 1º de maio, o Coapar 2 e o Industrial e o Central. Essas 4 hoje até as 20 horas. Central é o postão que o pessoal fala. Postão do lado do pronto-atendimento. Isso. Cada dia, então, nós temos aí 3 a 4 unidades básicas abertas até as 20 horas. Ofertando o Covid, ofertando a vacina contra a poliomielite, a multivacinação, todas as vacinas, ok? E no sábado, algumas unidades vão estar ofertando contra o Covid também. Todos os postos vão ofertar para adolescentes e crianças, todos. Todos os postos aqui de Moarama. Para o Covid serão o Central, o Sonho Meu, o Cidade Alta e o Guarani, tá? Vacina para Covid para criança e para adulto. Lembrando que agora o 2º reforço baixou a idade para 35 anos. Estávamos até a semana passada para 40 anos, né? A partir de hoje, há 35 anos. A quarta dose. Isso, a quarta dose. É, o 2º reforço, a quarta dose. Então, para polio e multivacinação, todos os postos. E o Covid Central, o Sonho Meu, o Cidade Alta e o Guarani. Muito obrigada. Lira, você? Gostaria de agradecer a Val por trazer essa nova oportunidade, né? Sempre estando junto nos projetos, não só na saúde, mas em todos os segmentos, né? Gostaria de agradecer também a oportunidade por estar aqui, para estar divulgando, então, a nossa campanha. O sucesso depende da comunicação, né? Não adianta nós fazermos a nossa parte lá no posto de saúde e não dizer isso, né? Não dar um jeito das pessoas saberem. Então, agradeço pela oportunidade. Estamos sempre à disposição, sempre que precisar. Que Jesus abençoe grandemente. E sempre que precisar, venha para o programa também. Obrigada. E traga aí, né, os seus recados importantes para a população da nossa cidade. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque temos mais um assunto bem interessante. As meninas já estão aí? E o Interarte, que são os nossos adolescentes. Então, nós temos realmente a família rotária voltada para esse dia 20, para que a gente possa fazer a diferença junto com a comunidade. Então, a gente conclama. Você, que é nosso parceiro do Rotary, nos ajude a divulgar. Nos ajude a colocar as pessoas nas unidades básicas de saúde. O Morama tem 18 unidades básicas de saúde. Com certeza tem uma perto da sua casa. Com certeza. Então, assim, a grande importância disso, né, Tamiris? Porque, assim, se a gente não erradicar a poliomielite, dentro de 10 anos, isso é um estudo, dentro de 10 anos nós poderemos ter 200 mil casos novos da doença anualmente no mundo. Então, assim, por que que a gente luta tanto? Por que que todos os nossos eventos, os nossos projetos, a gente sempre trabalha para que a gente andaria em fundos para colocar na Fundação Rotária? Porque nós realmente lutamos há muito tempo para erradicar. E nós temos aí ainda alguns países, né, que não está erradicado, né? Há exemplo do Paquistão e do Afeganistão. Nós ainda temos casos lá. E como o mundo é global, nós vivemos num mundo global, o ir e vir é quem faz a grande diferença. Então, você ter uma pessoa contaminada entrando no país onde existe uma baixa adesão à imunização, às vacinas, o risco de uma criança ser contaminada e contrair a poliomielite é muito grande. Então, nós não queremos isso e a gente conclama, então, a nossa população moramense, a população da região. Esteja você morando onde estiver. Procure a unidade básica. É uma campanha nacional. Então, nós estamos aqui hoje falando da nossa cidade, mas a gente conclama você que mora em qualquer outro lugar aqui do país ou até fora, né? Para que faça isso. Dê isso ao seu filho. A oportunidade de ser imunizado e não vir a contrair a poliomielite ou a paralisia infantil. Para ele não te cobrar amanhã ou depois. Por que você não me levou para me vacinar? Porque estou numa cadeira de rodas. Por que eu estou numa cadeira de rodas hoje? Por tua culpa. Não carregue essa culpa, tá? Procure, então, as unidades de saúde, que já falaram aqui, e vacine seu filho. Lira, você? Gostaria de agradecer a Val por trazer essa nova oportunidade, né? Sempre estando junto nos projetos, não só na saúde, mas em todos os segmentos, né? Gostaria de agradecer também a oportunidade por estar aqui, para estar divulgando, então, a nossa campanha. O sucesso depende da comunicação, né? Não adianta nós fazermos a nossa parte lá no posto de saúde e não dizer isso, né? Não dar o jeito das pessoas saberem. Então, agradeço pela oportunidade. Estamos sempre à disposição, sempre que precisar. Que Jesus abençoe grandemente. E sempre que precisar, venha para o programa da Tamir. Obrigada. E traga aí, né, os seus recados importantes para a população da nossa cidade. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque temos mais um assunto bem interessante. Tchau. Tchau.